E foi enterrado nesse domingo no cemitério São João Batista em Rio Preto o corpo da vendedora de 63 anos que foi vítima de latrocínio que é o roubo seguido de morte. O corpo dela, gente, foi encontrado em Ipiguá. Dois suspeitos foram presos no fim de semana e a Melissa Alcântara está de volta para falar sobre esse caso. Pois é, mais um caso bárbaro aí e de extrema violência registrado aqui da cidade. Um dos suspeitos, Jéssica, contou para a polícia que atraiu essa vendedora até a casa dele dizendo que queria comprar um perfume e quando ela chegou lá, ele com a ajuda de um comparsa, os dois então mataram essa mulher, essa vítima aí por asfixia e também várias pancadas no rosto. Depois do crime, os dois abandonaram o corpo da vendedora em um canavial na cidade de Ipiguá. E eles só confessaram, Jéssica, porque na casa desse primeiro suspeito, a polícia encontrou uma camisa com manchas de sangue e também várias marcas de sangue no banheiro. Os dois rapazes de 21 e 25 anos de idade foram presos em flagrante e vão responder agora pelos crimes de latrocínio, que como você disse, é o roubo seguido de morte e também ocultação de cadáver. E, Jéssica, os dois contaram também, confessaram que eles mataram a mulher porque queriam roubar aí o carro e as mercadorias dela. Voltamos com você. A criminalidade está, infelizmente, dominando o mundo, está dominando as nossas vidas. Todo dia a gente tem trago alguma informação relacionada à violência, a crime. E como eu digo, Mel, quer roubar? Vai lá e rouba, então. Se esse é o seu objetivo, é um crime, com certeza, mas fazer isso com a mulher, matar, depois enterrar num local. Gente, isso é desumano. Até quando, Mel? Até quando a gente vai ter que trazer essas histórias que impressionam, chocantes e revoltantes ao mesmo tempo? Eu já não sei mais nem o que te dizer. A gente presta os nossos sentimentos à família dessa mulher, que eu nem imagino que essas pessoas devam estar sentindo nesse momento, porque é revoltante. Que a justiça seja feita, esses suspeitos foram presos, a polícia agora vai continuar investigando a fundo os detalhes desse caso, mas que eles paguem pelo crime que eles cometeram. Então, vamos lá.